Fala galera, beleza? Aqui é o BR Gameplay, de volta com essa série do Pro Evolution Soccer. Estamos aqui na Master League com o Corinthians, hoje vamos enfrentar o Atalho Paranaense, depois do empate 0-0 com o Atalanus, né? Então, vamos lá. Nós vamos com o time misto, Walter, Pedro Henrique, Pabllo, Zeca, Fagner, Barclay, Manco Ajo, Rodriguinho, Eduardo Wagner, Pedrinho e Kaleri. Vamos dar uma olhada aqui no uniforme do Atlético. Tradicional, tem esse amarelo. Tem esse daqui, né? Esse preto. Veja o Atlético com esse. Vamos ver se tem outra cor aqui pra gente. Branco, preto. Um preto quase cinza. Todo branco, né? Vamos todo branco? E ver o que acontece nesse jogo. Bem-vindo, amigos do BR Gameplay. Arena Corinthians lutada pra receber Corinthians e o Atalho Paranaense. Hoje é um dia chuvoso pra esse jogo do Atalho Paranaense brasileiro. Mas, temos que aproveitar o gramado de uma olhada, né? Trigado de macia, só rodado com o Camargo brasileiro. Depois 10. Apenas mais dois rolos contra Chapecoense e Botafogo. Ou Botafogo e Chapecoense. Apenas isso começa. Corinthians e Atlético. Galera, Rodriguinho, Zeca. Viu a passagem do Rodriguinho. Ele tenta o toque, mas recupera o time do Atlético. Chegou junto. Conseguiu o gol para a bola. O Pablo Felipe. Tá sozinho. Quase perdeu a bola. David. Lançou, tentando o Fabrício, mas tenta cortar a bola. Tem que ir pro Fabrício. Tem que tirar pra fora. Como ele perdeu esse gol? O Atlético chegou. Quase fizeram o gol, hein? Como que perde um gol desse? Boa pergunta. Cabeceou pra cima. Barclay. Pra Pedrinho. Ele toca de pé em pé. Coríntios chega agora do ataque. Bela bola. Pedrinho cruzou e escutei. Barclay lá com o braço de escutei. Lança lá no meio da área. Tenta apertar o Corinthians. Não conseguiu. Tira as águas da Atlético. Rodriguinho. Lança o gol da frente. Pacalera e pega o goleiro Everton. Grande jogada e bela defesa do goleiro Everton. Eduardo Wilde viu bem o Kaleri. Quase o gol. Grande defesa do goleiro. De novo o Barclay lá cobrando 50. Kaleri. Fica tranquilo. Bola com o Fabrício. David. David. Fabrício. Tenta tirar. O Corinthians não conseguiu. Luan. Tenta se decletir. Tira a zaga do Corinthians. Pedrinho tentou tirar, mas a bola fica com o Atlético de novo. Pablo recupera agora o Corinthians. Kaleri. Pra Pedrinho. Mancoejo. Lançou bem. Dominou. Rodriguinho. O chute pega a zaga. Pablo Felipe. Ronaldo. Nossa lá na frente tentando o Jonathan. A bola fica com ele. O Atlético vai tocando a bola de pé em pé. Ele chuta. Falter. Isso aí, goleiro. Tem que salvar. Melhor jogada do Jonathan. O Atlético tocou bem essa bola, né? E o Bottas tá esperto. Se decletir na cobrada do escanteio. Tenta lançar lá no medalha. Corta a zaga. Tem que tentar alguém pra puxar esse contra-ataque. Pedrinho. Pra Kaleri. Ele tá sozinho. Ele segura. Toca o papelinho de novo. Kaleri. Viu bem a passagem lá na lateral. Chegou cruzando. A batida do Pedrinho. Ah, não acredito que ele errou esse gol, meu. Era chance de abrir um a zero. Olha, bela jogada. Bela troca de passos. O Eduardo Vargas tocou bem essa bola. E o Pedrinho tocou de qualquer jeito, né? Aperta o Corinthians. Kaleri. Lança lá do outro lado para Eduardo Vargas. Ele domina. Não tem ninguém na área. Esperou passar de alguém. Chegou. GOLA GOL! GOLA GOL! E outra coisa aí. O vestiário em vantagem. Esse gol vai dar uma tranquilidade maior. O pessoal chupar a laranja. Chupar gelo, né? Música A gente sabe quem pega essa coisa. Alguém aí gosta de chupar gelo? Qual a graça de chupar gelo? Não importa. O importante aqui do Eduardo Vargas que é uma grande jogada e uma Coelho chegou ali com um surpresa para fazer esse gol. e vamos para o vestiário com vantagem. Isso aí, bela cabeceada do contra-pé do goleiro. Vargas. Melhor do Vargas. Melhor do Vargas. Bela bola. Deu bem o Kaleri. Chegou batendo com o maçã. GOL! Do Corinthians, Kaleri! Que golaço! Poder vindo, Eduardo Vargas. Como é que foi ele? Melhor do Vargas. De novo pedindo o lançamento para o Kaleri. Ele não está impedido. GOL! Olha só por essa tela. Vai ser melhor ainda. Então Eduardo Vargas. Ele pega o primeiro, ó. Não domina nem nada. Ele chega chutando. Melhor do gol. 2 a 0. Acabou o primeiro do tempo. Dois gols do argentino. Mancoelho e Kaleri. Nós já estamos sete vezes. Cinco foi para o gol. O ataque foi todas duas vezes. Uma foi para o gol. Vamos lá que está legal. Recupera o Barclay. Tentou o passe. Será que alguém chega? Kaleri. Alguém tem que sair. Ninguém saiu. Ele tenta mandar por cima. Ah, que isso. Recupera o Pedrinho. O Corinthians não dá chance. Toque baixo. Chuta. Latrave. Aperta o Corinthians. Jonathan. Falou a Ronaldo. Jonathan. O ataque foi para o passe. O ataque foi para o Atlético. Bele bola para o Jonathan. Ele recebe em boa posição da conta. Ele recebe em boa posição da conta. Ele chega para fazer o corte. Toca errado. Jonathan de novo. O Atlético vai chegando. Querenciando o segundo. Barclay. Eduardo Vargas. Galeri. Galeri. Perdeu a bola. Não tinha mais atacante do que o zagueiro. Como é que perde esse lance? Perde a defesa do Corinthians. Pablo. Falou a... David. Ele volta com o David. Lança. Bola com o Pablo. Quase um golaço do Fabrício. O time da metida de bola. Mas a finalização é que não foi ele. Quase um golaço. Belo lançamento. Pegou quase livre para fazer esse gol. Os últimos 15 minutos de jogo estão chegando. Bola lá na lateral. Cidclay. Belo corte do Cidclay. Toca atrás. Pro Luan. Lançamento. Domina. Ele cruza. Tira as... Fabrício. Pablo. Falou a... Walter. Ainda mais. Mas ainda tem tempo para reverter. Eduardo do Vargas. Ataca a Lery. O Cidclay prende a bola. Se prende a bola aí, o campo de ataque com inteligência. Bola muito forte. Ficou uma coisa. Barclay. Para Pedrinho. Ele rola tarde. Barclay. Ele cruza. Para o Caleri. Tira a zaga. O Vargas cunha para o ataque com o Barclay. Ele tenta encontrar alguém para receber. Para Pedrinho. Alguém tem que passar para ele poder tocar. Fagner. Cruzou. Para Caleri. A bola passa. Tira a Everson. Recupera o Barclay. Corinthians tenta tocar. Eduardo Vargas. Pega o goleiro Everton. Só o destaque que acabou. E acaba o jogo. Grande vitória do Corinthians. O Atlético acho que não tem mais chance de Libertadores não. O Atlético chutou dez vezes. Oito foi pro gol. O Atlético chutou quatro vezes. Do outro foi pro gol. O melhor do Atlético foi o Caleri. Com nota sete. E o Eduardo Vargas também com nota sete. O melhor do Atlético foi o goleiro Everton. Agora a classificação indo para o Libertadores. Palmeiras. Flamengo. Havaí. Vasco. São Paulo. Estão caindo. Fluminense. Ponte Preta. Esporte. E o Atalho Goianiense. Faltando. Trinta e dois. Trinta e quatro. Trinta e seis. Faltando dois jogos para acabar o campeonato. Aí o próximo jogo vai ser o Lanoso. O jogo de volta da Libertadores. Depois do Botafogo e Chapecoense. Para poder acabar o campeonato brasileiro. E se vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Clica no sino para receber o próximo vídeo. Compartilha. Divulga. Que o próximo jogo tem o grande final da Libertadores. Corinthians. E Lanoso. E não tem nada definido nesse jogo. Tem que ganhar. Perca o título. Valeu.